O trabalho do ML essa madrugada foi que no bairro Monte Pascual, a vítima tinha apenas 18 anos, Tiago Xavier dos Santos, um jovem que veio da Bahia, conhecia a Goiânia, gostou tanto que ficou, arrumou emprego e estava trabalhando numa chacra bem aqui próximo mesmo do local onde ele mora. Mas na última noite ele foi vítima de latrocínio. Dois rapazes subiu de pé, aí meu primo estava na frente da porta aí, sabe? Aí eles anunciaram o assalto e meu primo surtou nessa hora e saiu correndo. Aí nessa hora que meu primo saiu correndo eles atiraram. Aí nisso eu estava dentro do quarto com fone de ouvido, sabe? Aí quando eu ouvi o barulho do tiro eu saí, quando eu ia saindo o cara já entrou dentro do meu quarto. Eu quero, falando pra mim, eu quero a chave do carro, eu quero a chave do carro, do Gol G5 seu. Aí eu disse, pega aí mano, ribe a mão pra cima, né? Aí eu falei, não, pode levar, não quero morrer não. Aí ele pegou a chave do carro e saiu, saiu numa boa. O carro tinha um bloqueador, foi encontrado algumas quadras daqui, em outro bairro inclusive, mas esses assassinos e ladrões ainda estão foragidos. A família dele, que mora em Correntina, infelizmente já sabe do que aconteceu e agora. O que resta são as investigações e qualquer informação sobre esses ladrões, esses homens que aparentemente têm entre 20 e 23 anos de idade e que chegaram armados aqui na última noite pra roubar e acabaram matando um jovem de apenas 18 anos de idade. Meu primo, nossa, gente boa demais. Ele nunca tinha sido parado pela polícia, ele falou pra mim, nunca sido nem parado.